Fala família, Luizupro na área e estamos em um lugar muito especial, aqui no Espaço Luizupro e pessoal. E lembra aquele ponto que eu sempre falo aqui no canal, pessoal, uma boa correção, ou a gente só pode taxar uma correção como efetivamente uma correção quando o cachorro para de fazer aquele ato que ele estava fazendo de errado no caso. Até você realmente conseguir, você não pode chamar de correção, foi só uma tentativa, tá? Então quando você realmente corrige, quando eu falo assim, pessoal, corrija o cachorro porque ele fez o negócio errado, ele tem que realmente parar de fazer aquilo de errado, pelo menos momentaneamente, tá? E aí o ponto é exatamente esse, pessoal, como que eu faço para ela parar? Fazendo ela parar. Se você está tendo um rosnado para o cachorro, o seu toque, a sua transmissão de energia, a sua correção tem que ser realmente incisivo a ponto do cachorro olhar para você e falar assim, tá bom, parei, porque não vale a pena eu continuar fazendo, não vale a pena eu continuar rosnando, eu latindo, eu mordendo uma cadeira, destruindo um brinquedo e por aí vai. Quando o cachorro realmente para, aí sim a gente chama de correção. E aí tem um ponto importante também nessa história que é o seguinte, a mudança de foco do cachorro é essencial também para a correção, em muitos aspectos. Porque quando você corrige e o cachorro continua teimando em fazer aquilo, você não está conseguindo muito êxito. Corrige mais uma vez e muda o foco, vai fazer outra coisa. E aí o cachorro para. Fechou? Espero que vocês tenham gostado dessa dica rapidinha aqui para vocês. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.